Em meio a discussões sobre a tributação dos próprios combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro já fala em privatizar a Petrobras. Reportagem de João Vitor Rocha. Governadores estudam a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal contra o projeto que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis, aprovado na Câmara dos Deputados. Os estados estimam a perda de R$ 24,1 bilhões na arrecadação com a proposta e defendem que o Senado Federal rejeite o texto. Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso, Rogério Galo, diz que a mudança no tributo não garante redução do preço final ao consumidor. Mexer no ICMS não significa que, primeiro, essa alteração, essa redução vai impactar no bolso lá do consumidor. Isso pode ficar na longa cadeia dos combustíveis, que começa lá na Petrobras e vai até o posto de gasolina passando pelos distribuidores. Nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, evitou estipular prazo para que a Casa analise a matéria e quer uma discussão ampla. Não é possível antever o que vai ser a decisão do Senado Federal em relação a esse projeto, mas, por certo, tratando-se de ICMS, que é um imposto estadual, é muito importante, inclusive, ouvirmos os governadores do Estado para poder fazer a avaliação a respeito do projeto. Estimativas apresentadas durante votação na Câmara dos Deputados indicam que a mudança no cálculo do tributo causaria uma queda de 8% em média no preço do combustível em 2022, de cerca de 7% para o álcool e 4% para o diesel. Em meio à alta dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro declarou que tem vontade de privatizar a Petrobras. O chefe do Executivo afirmou que vai consultar a equipe econômica sobre a possibilidade de vender a estatal. O presidente ainda voltou a culpar o ICMS pelo alto valor da gasolina. Eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim, pô. Será que devemos privatizar a Petrobras ou não? Sim!